Você que nunca entrou numa academia ou que começou agora e não tem a menor noção por onde iniciar nós podemos mudar isso em 60 dias você pode ter um físico totalmente renovado você quer saber como? no dia 29 de novembro, ao vivo eu, a nutricionista esportiva Tati Cariani e o treinador Júlio Balestrin estaremos ao vivo esperando você totalmente gratuito faça a sua inscrição transforme o seu corpo para o verão ainda dá tempo você pode ter o físico dos seus sonhos a gente está esperando aquele casal ali doce sair da mesa, eles pagaram a conta mas eles estão conversando ali então, gracinha, acho que eles perceberam que a mesa é nossa e tipo, eles estão ali sentados a gente tem que estar assistindo o vídeo que saiu no canal da Manda pode ser, mas eles podiam assistir ali em outro lugar para a gente comer, né? porque aquela é a nossa mesa onde a gente está, né? podia só falar aqui onde a gente está onde estamos, Renato? e com quem estamos? onde estamos, a gente não vai falar porque a gente vai ter que pagar a conta eu não vou pagar, vou fazer jabá para ninguém não tá sério mas hoje estamos no restaurante estamos no restaurante e é um restaurante que tem vários tipos de comida eu estou curioso para ver o que o Ramon vai escolher estamos comemorando hoje, né? comemorando o que um bom atleta faz depois de uma competição para comemorar? não é, filho? um rangozinho um pãozinho é o que sobra o Ramonzinho, não é por nada não mas quando acabou a Olimpia eu te levei num lugar bem mais da hora que o seu pai te levou, velho tinha cadeira para a gente mentira, a gente esperou uma hora lá a gente esperou para calar esperou uma hora não tinha nada 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 a gente esperou não tinha aperto mas estava cheio tudo enrotado eu estou falando a gente já era bem tarde mesmo vamos estufar hoje, gente mentira eu tenho que pegar leve para não ter rebote mas vamos ver, né? mas a partir de amanhã tem que pegar leve amanhã tomar um café da manhã gostoso no hotel que você merece mas aí as outras refeições pegar leve evitar o rebote tomar bastante água não abusar de coisa muito salgada não abusar muito de doce comendo devagar numa boa descansar deixar o corpo rebol por causa da saúde um rebote muito agressivo não faz bem para a saúde a mulher não saiu da mesa, Renato o casal não saiu da mesa de modo que nós tivemos que ir para outra mesa ah, na boa posso fazer aqui um comentário? se você está assistindo esse vídeo aqui você precisa ter esse mancol numa coisa restaurante à noite em fila de espera que nem a gente pegou de 40 a 50 minutos na hora que você terminou de comer tipo, nada a ver você ficar ali, ó sentado trocando ideia com a tua mina ali entendeu? tipo, deixando a hora passar eu sei você pagou tudo tal você tem o direito mas e a galera que está esperando lá fora? nada a ver se terminou de comer se ficar uma hora uma hora e meia num restaurante é um bom tempo só nós esperamos eles 30 minutos e eles já tinham terminado de comer e terminado de pagar a conta e os caras batendo papo na mesa bizarro bizarro mas a gente veio pra cá o que você ia comer, filho? ah as entradas que você pediu e ainda estou decidindo aqui eu não sei deixa eu chegar aí deixa eu chegar que vocês vão ver eu vou pedir esse ribiscoxinha não você quer? você quer? você quer que eu peça pra você? não eu ia pedir, eu não sei eu ia pedir esse aqui o que você vai pedir, Ronsi? ó pra começar vamos de batata recheada com cheddar e bacon e uma cebola empanada é muito boa essa cebola e aí pra complementar nós vamos de Junior Ribs porque o Maurício vai comer uma costela inteira então ele vai pegar Ribs normal eu vou de Junior Ribs que aí é a metade da costela e dá pra me comer entendeu? tranquilamente mas não dá pra acompanhar o Maurício Junior Ribs é juvenil é um juvenil pra vocês não adianta eu vou pedir um steak porque eu estou em uma dieta ok eu coloquei a legenda aqui um brinde ao nosso grande campeão ae todos nós se prepare todos nós dessa mesa estaremos lá ó se Deus quiser hein temos duas mistérias com certeza duas Juan e Vich tirar o visto visto ainda bem temos um ano pra isso é tranquilo vai a gente sabe como ele ficou sem eles ele ele ficava andando pela casa e falando Vich cadê você Vich que saudade Vich eu te amo eu te amo Vich viu agora imaginei assim só passando a cabeça ó tô arrepiado imaginei só passando a cabeça o Ramon no palco do Olimpia aí a Vich entra ele levanta o menino de novo ele vai estar mais pesadinho olha aí ele não o Renato não aguenta a gente tem que ter uma ambulância eu vou pro respirador eu vou pro respirador ver você de perto você é muito maior você é muito maior ele é muito maior é o Ramon os melhores do mundo aqui obrigado por seu nome o Ramon bonito pra gente conhecer alemão forte você é o só os Wayne da Marca só os Wayne da Marca os Wayne da Marca os Wayne da Marca assim vamos tirar uma foto cadê o celular? 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 muito obrigado ela tá tímida eu falei vai lá a foto nele vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá ela tá desde sempre falando aqui e eu vai lá 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 aí ó você já comeu essa cebola, Márcio? ainda não ainda não deixa eu experimentar deixa eu experimentar vou lá vou lá esse negócio é novo chega chega eu tenho vontade de ir numa padaria agora do nada, né? por quê? tá comendo restaurante porque na padaria tem um tem um salgado que eu como que ele é tipo de atum e ele vem com uma cebolinha assim mano, é muito gostoso tanta coisa feita também pelo chifrudo pra acabar com a nossa vida tipo de queijo aqui mas ó, vou te falar Renato quando a gente saiu lá do Olimpia ele pediu bastante coisa pra comer mas ele não conseguiu comer muita coisa não? não, ele não foi nem tipo ah, melhor eu não comer mais não, ele realmente não conseguiu comer mais eu não aguentei fiz de olho gordo na hora a gente foi lá aquele no iEsperança não iEsperança também não patrocina a gente, Renato eu não preciso falar iEsperança joga no Google Tradutor o Olimpia é a Esperança, velho? onde a gente foi? olimpia é a Esperança é Hope ah, iHope isso foi no iHope iHope eles falam iHope e não é que o Urs entrou com a música na balada Nois é Mídia? não ele é muito legal Renato, a gente gravou posso colocar um trechinho dele aqui na hora que tocou essa música? com direitos? sem direito autoral, Renato sem direito autoral, municião vou colocar aqui pra galera ver e aí e aí oi 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 O baile nós é mídia, no baile é no maró, rapiaba o balão Acende, puxa, prende, salta, não vamos botar o copão O risco é de burro, na outra o lançar perfume Com ninguém vazou, com o tênis de mil Choveu o boné pra trás, não sei se hoje não chila, corte a barra, vou pregar o vidro E aí Gui? E aí Maurício? Eu cobrei o Gui pra ele voltar e fazer isso, ele parou Ele parou de fazer, e aí Maurício? Ele falou que não tava mais no clima Ele ficou muito adultinho Pois é, então eu tô passando muito tempo sem o Gnome O Gnome tá ficando muito de Guarujá, eu tô ficando maduro Não entendo isso Pode ser o tio? Pode Por favor, então Mano, você é muito criança Ele é muito bom isso aqui Mano, ele é muito infantil Você já pôde o paladar do Thales Moça, o dele é igual, só que o molho separado Isso Carne, arroz, salada, molho separado Eu tô pedindo uns negócios, parece meu irmão Essa semana, meu irmão tá comendo certinho Esse dia de semana, ele só come quando a gente come No dia de refeição livre da gente, ele come também Aí durante essa semana, era quinta-feira Ele falou, nossa, já é quinta-feira, eu não comi nada de bom Vai lá, Ramonzinho Por onde você vai começar, Ramon? Não, explica o que é que você pediu Eu peguei esse daqui E esse daqui Esse daqui é da minha patroa Ah, esse tá bonito também É nossa, aquela é quesadilha É gostoso É uma pizza isso? Não, é quesadilha Aquela tortilha recheada É bom também Filho, coma com aquela sensação maravilhosa do merecimento É a recompensa de um bravado É a recompensa E o Ramon não é? O Ramon foi forte no começo O atleta olímpica não erra nunca Senão ele não chega na olímpica Senão ele não ganha um pró Senão ele não é o melhor do Brasil Agora eu posso errar, mas um pouco Isso, você erra, quer ser Pérez Pérez, baby É merecendo, hein Faz isso aqui, amor Faz isso aqui, amor Vida de bodybuilder vale a pena, viu Vale, Ramon? Vale O mais engraçado é o Ramon com essa mão de dinossauro aí gigante A gente tendo que pegar nos potinhos pequenininhos O negócio Acho que isso aqui faz parte disso aqui, hein Como é que você aguentaria comer tudo isso? Só você? O Maurício? Pior que eu nunca fui fazer uma refeição livre com ele assim Porque o pessoal falou que de rodízio de pizza ele é um caramba Comida japonesa Comida japonesa ele é um atleta próprio Ele pediu uma franqueira só pra ele Não, mas essa costela eu aguento comer também Ah, eu que sou fraco então Meu Deus Qual era a minha coisa? Uma pratinha de neném Um... Mac and cheese É muito bom a gente pedindo Uma coisa desse lado Que... Ó Olha, Maurício A dieta não sai da dieta Na diet Isso meu Meu O meu é a salada com molho A dele é a salada com molho separado É... Tipo assim É muita costela velho Se bem que tipo assim, eu já tô há tanto tempo comendo assim que eu não sinto falta de comer essas coisas Essa salada veio com molho, moça Ah não Porque é o que eu queria fazer esse molho Só faltou no talher Olha o tamanho da costalha dele Um pouquinho né Um pouquinho né Um pouquinho né Mas é pequeno velho Porque pensa 40% disso aqui é osso Olha o Maurício Olha o tamanho da costela do Maurício Ah, agora o Mário tá... Não vamos dar crédito pro Mário Por favor Viu uma sua costela? Viu uma sua costela? Viu uma sua costela? Compara ela com a minha Pela inteira só pra mão de seu Mas de verdade, 40% dela é osso Não tem muita carne Não Não, eu já comei uma dessa inteira Mas na hora que a gente vê assim mano Me impressiona E aí Mais uma vez As expectativas não foram atendidas né mano A gente achava que ia torrar tudo um pouco Hã? Você come um pouco É nós Não, você é criança Para Eu come um pouco Você come mac and cheese E toma leite antes de dormir Hã? 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 Exposed agora aqui mano Mas aqui eu vou levar pra casa E vou terminar a brincadeira lá Hã? Hã? Tem até a madrugada toda pra isso É É muito saboroso mano A comida do Outback Não tem como dispensar Mas eu tive olho gordo no momento Mas eu vou repor tudo isso aqui Bastante aperitivo mano Batata de cebola Você rebentou Mas cabe uma sobremesa Torei uns 3 copos desse já Quarto agora Mas cabe uma sobremesa Não cabe Eu tava com mais sede do que com fome Você vai pedir sobremesa? Vou Ah ela falou que tem uma sobremesa boa aqui Banof Eu vi Banof Nossa Cinnamom Oblímer Nossa Cássia Como é que é? Vocês nunca mais vão querer pegar outro sobremesa Cinnamom Oblímer Mano eu tô conhecendo alguém aqui que não sai daqui né É eu já reparei Ele sabe de todos Ele sabe de tudo É Eu pedi a minha mulher em casamento no Outback Caralho Ó Ele olhou o cardápio inteiro É verdade O Outback não devia cobrar isso Não cara Olha isso aqui A aliança veio a cebolinha Não veio dentro da cebola O Outback mudando vidas Oi mestre Quem é o derrubador de costelas? É o Maurício Não entendi Olha lá a quantidade de osso Meu Deus Sabe o que ele parece? Sabe o que ele parece? Não Flintstones Flintstones pegava uma costela desse tadinho De brotossauro Quem assiste os Flintstones sabe Olha lá ó Coitado deles pô Bom senhor Saúde Pra tua fome Obrigado Mestre Overall Maurício Parabéns viu Aqui eu sou o último guerreiro Vai Brasil Aqui você mostrou pra Que essa área aqui Quem domina não é o Ramon Enquanto o Ramon manda recolher a comida Você deixa só os ossos Ô Renato tem que comprar uma espada pra ele Não O dele não é uma espada É uma faca de churrasqueiro Boa Faca de churrasqueiro Em compensação o Gui comeu Arroz, carne e salada Não errou nada Eu comi a carne toda Isso aqui é só a gordura que eu deixei separado Comi a batata mas Eu comi batata frita de cebola Caramba Maurício, você raspa as costelas Olha Você quer Maurício? Eu duvido Deixa ele terminar de comer lá Maurício eu duvido O Juan é uma criança mesmo Ele não vai comer tudo Maurício eu duvido se eu comer essa pistola aqui Você não aguenta mais? Eu como velho Eu como velho Você não vai aguentar mais Ele diz Puta eu acho que eu não vou comer o arroz Comi muita batata Comi muita cebola Cadê o arroz? Foi o primeiro Foi tudo Matou o arroz primeiro que eu vou nem comer essa pistola tranquilo O arroz tinha sido só a entrada dele Tranquilo né? Oi, oi, oi Olha o louco velho Tô falando Não dá Agora é um monte de brinde aqui ó Nossa Eita Olímpa caramba Olha Para de jogar coisa aqui Ramon Era uma costaninha É pra comer uma banana de cada vez É pra comer por Tá vendo que Maurício? É pra nós? É pra nós Uma banana de cada vez Ah, eu pensei que você ia dividir mano Ah, isso aqui é da Vitória Fala com ela Não gente, pode dividir Porra Então tá aí ó Tá louco gente? Não vou comer tudo isso não Eu não posso Comer Parece muito bom Eu sou daqueles Podem comer o que sobrar eu como O Gui Numeira fazer isso daí mano Mano Prova o que mostra Não mano, obrigado Tô de dieta Mano, isso é muito bom Mano, isso é muito bom Só que assim também é creme de leite Não creme de leite não Não creme de leite não Doce de leite Tem que provar Tô de nozes aqui ó Sem cobertura de chocolate E esse negocinho aqui é o que? É uma maçã Uma maçã Uma maçã É pra colocar de dieta É verdade É verdade É uma maçã pra falar que tá de dieta Pela cara do Renato ele gostou mais desse Prova aí Viu Prova aí Viu Prova Banote Eu gosto de doce mais doce Já tinha provado esse Viu? Não Prova, valeu Gostoso Mas ele vai ter uns sucrilhos em cima dele O sal vai ser saborzinho da canela É Não Acho que ninguém gostou muito não Não Tirando o Renato Quem roubou assim Não, o Renato precisa provar mais uma vez Só pra ter certeza Só pra certificar Seu poste libera Renato É gostoso Refeição livre hoje Dá mais um pouquinho É bom Depois fica na boca o gosto Renato, votação Eu gostei dessa bolachinha Nossa que Deus É boa não é? É É a canelinha Essa canela aí Eu esqueci até o dela aqui Ela largou uma não É bom É bom É bom É bom É bom porque a gente põe essa canelinha no gosto Pra parecer um bolinho, né? Ele vai trabalhar com o que? É bom Vem com o pai Respeita a criança Respeita que o paladar dele É respeito o paladar dele É refinado É refinado É refinado Irmão, você vai tomar honra da hora De ver o Renato pagar a conta, velho Se eu pudesse eu mesmo pagava essa conta pra lá pra São Paulo tomar outro bagulho com vocês Renato, eu não tô brincando não Ele falou meio sério, né? Eu que vou pagar a conta Por que eu? Ah? Por que eu? Eu vou te dar duas explicações Renato 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 Estou te dando de... Olha, bicho O olho dele até brilhou Maurício Isso aqui Renato Renato Isso aqui Deu 1% De 100 mil É muito pouco 1% de 100 mil Se liga, Maurício Se liga, Maurício Vai, vai Vai, vai Vai, vai Você tem isso Maurício Ô generoso Vou mudar meu Instagram pra isso daí Maurício Generoso Caramba, Renato Que responsa, hein, Maurício? Truco Truco Renato, você tá com zap, Renato Tô com zap aqui, caramba Chega, Dino Meio a meio Vai ser meio a meio aí o negócio? Não, não, não Renato vai pagar tudo Diga aí Chega Chega Na casa eu continuo Sem câmeras Eu consigo ficar mais à vontade sem câmeras Eita, cara, David Feliz, né, filho? Vai pra segunda sobremesa Todos nós estamos felizes Todos nós estamos felizes Todos Ronzito Pega aí, segura aí na mão aí dele Segura aí Isso aí, ó Todos nós estamos felizes E, ó De coração Obrigado por cada mensagem Obrigado pelo carinho Obrigado por acompanharem cada vídeo Lá quando o Ramon saiu do Mister Olimpia Até hoje, quando ele subiu no palco e finaliza essa história Ramon entra em férias Ele merece algumas férias Mas um atleta nunca tira 100% de férias Ele vai continuar treinando Vai continuar fazendo cardio A férias é mais mental do que física Cuidar da saúde Fazer exames Dá uma olhada como é que tá A minha esfera A minha esfera é tipo Não ter aquela Cabeça de Ah, mais uma preparação pra fazer, entendeu? Tipo, agora Posso relaxar Posso curtir mais agora minha família Claro que eu vou continuar treinando Fazendo as cais, como ele falou Mais assim, calmo Mais na minha Sem pressão Compreendo a saúde Isso Cuidando Isso Como um bom atleta tem que fazer Isso E ó, um beijo no coração de todos vocês Vocês são nossa família Obrigado a todos vocês que acompanharam Obrigado a todos vocês que torceram A vocês também que são haters aí Obrigado por estarem acompanhando E sabendo onde a gente tá chegando, viu? Vocês são fodas também Muito obrigada a torcida de vocês Foi assim, incrível A gente se sentiu abraçado com certeza Tipo assim, né, amor? É Foi tipo isso mesmo E aí, moça? Não acredito Não tem o que falar, irmão As palavras ficaram muito bonitas Obrigado, Juan Obrigado Obrigado a todos vocês também Vai começar a chorar? Não Mas eu sempre falo isso Mas eu vou falar de novo Vocês mudaram a minha vida Estão mudando a minha vida E eu sou muito grato por isso E o esporte muda a vida, gente Por favor Por que você não começa então Se o esporte muda a vida? Renato Renato Eu tô com dó do Maurício Por quê? Eu tô pensando em começar a treinar Só pra enfrentar o Blazer Pra vingar ele Entendeu? Isso Eu tô com essa derrota entalada aqui na minha garganta Não desceu Não desceu Nosso time não é de perder É então Ô Tem que dar um jeito nisso aí, velho Eu vou, hein Vai lá Confio em você Treina lá Treina lá Ele tá assumindo a responsabilidade Ele tá usando e Positive Aêmea Que vai dar uma responsabilidade Que vai dar uma responsabilidade Que vai dar uma responsabilidade